Atenção, atenção! Voltamos pra nossa novela! Ah, sim! É o amor de Gustavo Lima e Andressa Suíta. É o amor de ele, é o embarrador com Andressa Suíta. Onde a gente mostrou que vários famosos estavam apoiando o Gustavo Lima nas redes sociais. Hoje a gente vai mostrar que continua o apoio e tem famosas dizendo que vão lutar pela volta dos dois. Sim, um post da Simone, da dupla Simone e Simária, dizendo que tá decidida a lutar mesmo, falando que acha que é um momento. Ela lançou aquela onda de perguntas no Instagram, né, que a gente faz às vezes nos stories. E a pessoa perguntou, linda, você vê se consegue reconciliar o Gustavo com a Andressa? Tenta? Pode ser? E ela respondeu, recebi milhões dessas perguntas, juro pra vocês, que se eu tivesse contato com eles de ligação, contato de conviver no dia a dia, eu faria isso. Mas às vezes que vi no camarim, eu só trabalho, então foi muito rápido. Mas olha lá embaixo, ela reforça, se eu tivesse contato, podem ter certeza que eu ajudaria eles a lutar, resgatar o primeiro amor e ajudaria eles a lutar pela família. Se, se, ela não tem contato, ela não vai ajudar nada. Às vezes vai, às vezes depois dessa declaração ela consegue, né, tocar o coração. Ah, tá, o Gustavo Lima vai ligar pra ela e vai falar assim, ó, pega meu zap, aí me ajuda a voltar com a minha esposa. Não, quem pode fazer isso é a Andressa, né? Ah, mas eu acho que a Andressa já desistiu também. Será? Ah, eu acho.